Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E Deus, através do seu Filho, nos perdoou esta culpa de iniquidade e pecado. E perdão faz-me lembrar de uma história que eu li uma vez, na guerra revolucionária, creio que foi. E houve um homem, um soldado, soldado de infantaria, que fez algo que era, o tribunal o considerou culpado, e ele foi sentenciado a ser fuzilado. Creio que foi por negligenciar seu posto de dever em tempo de batalha. E ele ia ser morto por um pelotão de fuzilamento. E um companheiro sentiu tanto por esse homem, que finalmente procurou o grande presidente Lincoln. Lincoln, sendo um cavalheiro cristão, disseram que ele estava indo em sua carruagem quando o mensageiro o encontrou. E ele caiu de joelhos e disse, Sr. Lincoln, presidente dos Estados Unidos, bondoso Senhor, ele disse. Peço misericórdia por uma pessoa, sabendo que o Senhor é cristão, e sei que o Senhor tem piedade no coração pelos abatidos. Ele disse, meu amigo estava no posto de dever, onde estava posicionado, mas, quando as armas estavam rugindo, e os canhões atirando, ele se assustou e deixou o posto de dever. Sr. Lincoln, ele não teve intenção de fazê-lo. Ele é um bom homem. E agora, daqui a uma semana, ele deve morrer por um pelotão de fuzilamento. Não há como salvá-lo a menos que o Senhor assine seu perdão. O Sr. Lincoln, com lágrimas nos olhos, puxou um pedaço de papel da maleta e escreveu ali, Eu, Abraham Lincoln, perdoa este homem por tal coisa e não deve morrer. E assinou o nome nele. E o homem lhe deu as bênçãos de Deus, e retornou à prisão, e disse ao amigo, Eu tenho o seu perdão. Ele o tirou no papel e lhe mostrou. E o homem disse, não zonde de mim. Aqui estou já para morrer. E então vem com essa história? Não creio nisso. Simplesmente não posso crer. Não é isso. Qualquer homem poderia assinar o nome dele, Abraham Lincoln. Ele disse, mas esta é a assinatura do presidente. Disse, você está perdoado. E ele virou as costas e se afastou. E o homem morreu pelo pelotão de fuzilamento. E então aqui está uma libertação de Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, para libertar este homem. E ainda assim, o mataram. De modo que isto foi julgado no Tribunal Federal, e aqui estava a decisão. Perdão não é perdão, a não ser que seja aceito como perdão. Assim, isto que eu li esta noite, que Deus nos dá todas as coisas, e Ele nos dá perdão, É perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Mas só que, com a simples leitura, não quer dizer que você esteja perdoado. Quer dizer que você tem de aceitar como seu perdão. Que Deus deu seu filho para morrer em seu lugar. E então é perdão. Liberto da culpa. É o que desejamos salientar quanto a isto. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Não o distanciamento por uma doutrina filosófica de algum tipo que possa, de alguma maneira, lhe dar um sentimentozinho de que você fez o que é certo, afiliando-se à igreja ou aceitando algum credo. Mas é uma libertação da sua culpa, pelo poder do Calvário. Algo o libertou. Não há mais culpa. A Bíblia diz, creio que em Romanos 5.1, Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, um homem, quando ele é liberto do pecado, um homem ou uma mulher, não há mais desejo em seu coração de andar atrás das coisas do mundo. Ele é gratuitamente perdoado e se torna nova criatura em Cristo Jesus. E as suas afeições estão colocadas nas coisas que estão de cima, onde Cristo se senta à destra de Deus. Ele foi gratuitamente liberto. Ele não tem de ter algum sacerdote que lhe diga, ou algum ministro que lhe diga isso. Ele sabe, dentro de si, que está perdoado, porque aceitou isso nos termos que Deus lhe enviou através de Jesus Cristo. Que sentimento é estar livre do pecado? Contaram-me que quando a emancipação da proclamação foi assinada para os escravos do sul, muitos anos atrás, que o tempo combinado em que eles seriam livres foi ao nascer do sol numa certa manhã. E todos eles saíram da velha plantação. E muitos dos jovens subiram ao topo da montanha porque eles poderiam ver o sol nascer primeiro e então os homens mais velhos, um pouco abaixo deles, então as mulheres e crianças embaixo que estavam esperando muito tempo antes do amanhecer. Porque cintos de escravos, árduas provas, tinham marcado a vida deles com tristeza e ansiavam por esse dia no qual eles sabiam que estariam perdoados. E a proclamação da emancipação disse, neste certo dia, ao nascer do sol, eles serão livres. E eles ansiavam ver essa hora quando o sol nasceria. Tão ansiosos que subiram nas montanhas. Oh, se os pecadores esta noite pudessem apenas estar ansiosos assim para saber que vocês estão perdoados. Vocês são perdoados no minuto em que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Então, vocês estão perdoados. Disseram que os jovens esperaram e tão logo o sol começou a brilhar no leste. Eles gritaram aos mais velhos embaixo, estamos livres! E os mais velhos embaixo, as mulheres e crianças, estamos livres! Estamos livres! Porque o sol tinha nascido. Oh, quando o homem tinha se vendido ao pecado e quando o Filho de Deus surgiu do sepulcro aquela manhã para nossa justificação, eu penso que devia haver um grito de lado a lado das nações. Estamos livres do pecado e vergonha, gratuitamente perdoados pelos vínculos do Calvário. Nenhuma coisa maior poderia ser dada à raça humana. Quando o homem pecou no Jardim do Éden, ele cruzou um grande abismo, separando-se do Eterno. O homem, naquela época, era eterno com Deus. Ele não tinha enfermidade, tristeza ou morte. O homem não foi feito para morrer. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos e não para a humanidade, porque eles foram criados na Terra para serem filhos e filhas de Deus. Mas quando o homem pecou e cruzou a linha divisória que separava o certo e o errado, ele se separou de Deus, não deixando para si nenhum caminho de volta.